Bem nisso aqui, né? Só para registrar? É. Agora a Pró-Reitoria enviou um novo informe que eu preciso que vocês concordem que eu estou gravando, tá? Mas vou fazer o seguinte, se alguém não concordar, vocês avisam, tá? Se eu receber um informe aí que eu não posso gravar, aí a gente pode discutir essa questão. E também, qualquer manifestação de vocês, vocês têm que estar de acordo também, tá? Se vocês não estiverem de acordo, eu teria que depois editar o vídeo e cortar a manifestação da pessoa que não tem interesse, tá? Eu só estou colocando isso porque a Pró-Reitoria pediu para que vocês fossem avisados. Então, quem tiver alguma coisa contra, se manifeste, tá bom? Tá legal. Eu vi que todo mundo já colocou presente aí, né? Tá ótimo. Bom, eu queria saber se vocês gostariam de iniciar a discussão, né? Hoje, praticamente, seria, né? Na aula de quinta, apenas uma discussão a respeito do material que foi passado. Se há alguma dúvida a respeito das fontes que eu passei, ou a respeito da aula, né? Dos slides, né? PowerPoint que eu passei para vocês, ou a respeito da lista, né? Só que tem uma diferença, né? Como a gente não vai ter aula na terça, que é feriado, né? De tirar dentes, eu também disse que a gente poderia até se aprofundar um pouco mais em alguma discussão a respeito da equação integral da conservação da energia. Que é justamente a matéria dessa semana, né? Matéria de estudo dessa semana. Tá bom? Uma outra questão... Ah, sim. Já surgiu uma primeira pergunta aqui. Vamos lá. John Rairo, né? Então, vamos lá. Vamos abrir a aula 4, para dar uma olhada no slide 10. Estou abrindo aqui. Eu vou compartilhar minha tela também, né? Para que todo mundo possa participar da resposta dessa questão. Deixa eu só abrir aqui, um segundo. Pronto, já está sendo compartilhado. Veja se vocês estão vendo a minha tela compartilhada, tá? Eu deveria ter aberto aqui a aula, não sei o que aconteceu. Ah, demorou um pouco para abrir. Eu acho que foi isso. Aqui, ó. Na verdade, eu abri um PDF. Esse foi o problema. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint melhor. Você falou 10, né? Esse aqui é o slide 10. Deixa eu recuperar aqui a pergunta. Ah, tá. Então, John Rairo, esse termo, ele realmente, ele causa, ele causa alguma dificuldade para o aluno. Lembrando que esse é um termo muito importante, né? Esse P sobre Rho que você cita, ele é muito importante. Ele é justamente o termo de carga de pressão constante na equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli, vocês conhecem, né? Do curso de engenharia de vocês. Lembre-se que a equação de Bernoulli tem apenas três termos, né? Você tem ali o termo de carga de pressão, carga de altura e carga de velocidade. Se a gente pensa em termos de energia, né? A gente poderia dizer que a gente tem a energia de escoamento, que está relacionada à pressão. A energia cinética, que está relacionada a esse quadrado da velocidade. E a energia potencial, né? Que está relacionada à altura, né? Do seu sistema com relação a um dátum pré-determinado por você de forma arbitrária. Então, note que justamente esse termo constante na equação de energia completa, que é essa que aparece aí nesse slide 10, P sobre Rho, né? Aqui é, indicando aqui com o meu, com o meu, o sort, né? Seria esse termo aqui, o primeiro termo aqui dentro do colchete, né? Esse termo aqui é justamente o que você se refere. Que está dentro da equação de Bernoulli, né? Eu não sei se vocês perceberam que aqui dentro, né? Do termo advectivo, a equação da energia integral, a gente tem, olha, três dos termos que, né, a gente reconhece na equação de Bernoulli, né? Aqui o termo energia de escoamento, o termo de energia cinética, o termo de energia potencial. Isso aqui é a energia interna que, na casa da equação de Bernoulli, ele não faz sentido, já que a gente trabalha com, quando a gente usa a equação de Bernoulli, com escoamento invícido, né? Invícido, ou seja, sem efeitos viscosos. Então, não há variação da energia interna do escoamento. Sem transferência de calor, entendeu? Também, então, não tem como, digamos, a temperatura do fluido aumentar entre o ponto A e o ponto B. Entendeu? Por isso que a variação de energia interna é zero. Mas aí você pergunta, como é que ele surgiu, esse termo? De onde ele apareceu? O termo de energia de escoamento. Então, vamos responder a sua pergunta, vamos voltar. O que é esse trabalho de escoamento? O que é essa energia de escoamento? Que está relacionada com uma diferença de pressão, na verdade. Não é com a pressão. Pressão, por si só, não causa movimento de um fluido. Entendeu? Não causa o deslocamento de uma massa. O que causa é a diferença de pressão. Como assim? Ora, faz o seguinte. Pega um pedacinho de tubo. Coloca uma certa quantidade de um líquido lá dentro. Pode ser água. Entendeu? Uma das extremidades desse tubo está aberta para a atmosfera. E a outra extremidade está conectada a um sistema de pressurização. Digamos que você tenha colocado metade do volume do tubo cheio de água. Ou seja, pega esse tubo. Coloca ele na vertical. Enche até metade dele com água. Você pode pôr ele na horizontal se você quiser ou não. Aí você faz o quê? Você pega o seu polegar. Você tampa. Você tampa uma das extremidades do tubo. Digamos que isso aqui fosse meu tubo. Entendeu? Você preenche ele com água até aqui. Vem aqui e tampa. Uma das extremidades. A outra, lembre, está conectada a um sistema de pressurização. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu pressurizo aqui. Esse sistema de pressurização funciona justamente para isso. Eu pressurizo esse lado. Então note que eu fico com a minha tubulação, né? Com uma pressão que está acima da pressão atmosférica. Pergunto. Tem escoamento dentro do tubo? Enquanto o meu polegar está aqui tampando a extremidade que eu posso conectar com a atmosfera? Não tem escoamento. Não tem escoamento. Agora, o que acontece se eu fizer isso aqui? Tirar o polegar. O que acontece? Ora, imediatamente a gente vai ter um jato de fluido. Né? Saindo desse tubo. Entendeu? Passando do tubo para o exterior. Para os arredores. Entendeu? Note que houve um movimento. Né? Associado dessa massa de fluido. Devido a uma diferença de pressão. Ou seja, aqui é a pressão zero. Quando eu tiro o polegar é a pressão zero. E aqui é montante. Eu tenho uma pressão maior do que zero. Entendeu? Então o trabalho de escoamento está relacionado com esse deslocamento de uma massa. Tá? De fluido. Entendeu? Devido a uma diferença de pressão. Tá? Como é que isso é modelado na termodinâmica? Ora. Imagina um fluido que está sujeito a uma pressão. Tá? Ele pode empurrar um volume dv. Diferencial da massa do sistema para fora da abertura de um volume de controle. Ou seja, imagina que eu tenho um volume de controle. Entendeu? E possa ter, por exemplo, um contato com o meio exterior. Que é dado aqui. Nessa região. Superior aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Uma pressão superior. Ou seja, maior do que a pressão externa. Que seria zero. Por exemplo, se eu trabalhar com pressões manométricas. Digamos que essa área de saída permeável tem uma área de seção transversal dA. Digamos que essa massa de fluido que vai ser expelida do volume de controle. Entendeu? Tem aqui um certo comprimento característico ds. E uma área de seção transversal dA. Essa área vezes ds vai dar um volume. Vai dar um dv. Esse dv aqui. Esse diferencial de volume. Esse ds vezes esse dA. O que acontece? Esse volume dA, ds. Esse dv. Esse volume diferencial. Acaba sendo empurrado para fora do volume de controle por causa dessa pressão do volume de controle que é maior que a pressão dos arredores. Nós poderíamos, digamos, quantificar uma força associada a esse deslocamento dessa massa. Devido a essa diferença de pressão. Não poderíamos? Ora, a gente sabe que pressão vezes área é igual a uma força. Então, justamente, essa pressão que eu tenho aqui interna. Entendeu? Digamos que a pressão externa seja zero. Então, na verdade, seria um ΔP. Mas esse ΔP, nesse caso, é P menos zero. Então, pressão vezes dA, vezes área, vai dar esse diferencial de força. E agora, a energia. Como é o conceito de trabalho? Trabalho mecânico. Não é força vezes um deslocamento? Não é o produto escalar do vetor força pelo vetor deslocamento? A gente aprende nos cursos de física. Isso não é nem mecânica dos fluidos, isso. O que acontece? O trabalho diferencial, esse d, trabalho, esse p, que é devido justamente à pressão, vai ser justamente dF, essa força, vezes dS. Em outras palavras, dF, diferencial de força, vezes o quê? Olha só aqui. Eu posso, digamos, substituir aqui a definição de diferencial de força por pressão do volume de controle, né? Vezes dA, vezes dS. Esse dA, dS, a gente já viu que é o próprio diferencial de volume. Então, notem que agora a gente tem uma expressão que é dada pelo produto da pressão do volume de controle. Vezes o diferencial de volume, que é igual ao trabalho, a um diferencial de trabalho. Entendeu? A gente conseguiu traduzir essa questão, né? Da força necessária para empurrar uma certa massa de fluido para fora do volume de controle, entendeu? Em energia. Em energia. Multiplicando essa força pelo deslocamento. E a gente chama isso de trabalho na mecânica. Aqui tem apenas uma exemplificação disso que eu acabei de dizer, assim, de uma forma um pouco mais ilustrativa, né? Imaginem que eu tenho aqui, por exemplo, uma seringa, né? Onde eu tenho um certo fluido aqui, destacado aqui em vermelho, entendeu? Tem um certo volume, V. Aqui eu já estou trabalhando com, macroscopicamente, não estou trabalhando com diferenciais mais, né? E aqui eu tenho o DS, que é justamente esse movimento, né? De compressão, de deslocamento do êmbolo, né? Dessa seringa. O que acontece? Vocês já sabem. Trabalho é o quê? Que entra, né? É igual a força vezes deslocamento. Certo? A gente sabe que força é pressão vezes área, e área vezes deslocamento vai ser justamente volume. Então, a gente tem que esse trabalho vai ser pressão vezes volume. Isso é uma coisa que é na termodinâmica, nos cursos de termodinâmica, isso é dado, inclusive, nas primeiras aulas. Isso é dado, inclusive, nas primeiras aulas, tá? Você também pode raciocinar da mesma forma, no sentido contrário, ou seja, no sentido de... Porque isso aqui é de fora para dentro, né? Do volume de controle. Eu posso pensar de dentro para fora, né? E era, aliás, o que a gente estava... Analisando, há pouco. E a gente chega na mesma expressão. Entendeu? Que trabalho é igual a pressão vezes volume. Ou um diferencial de trabalho é igual a pressão vezes diferencial de volume. Que foi a primeira expressão que eu mostrei, dois slides atrás. O que acontece? Como que a gente representa esse trabalho de escoamento? Através de uma integral de superfície. Porque, afinal de contas, esse trabalho, ele está sendo exercido sobre a superfície. Uma superfície, digamos assim, do volume de controle. Uma superfície permeável. Essa força, né? Ela está sendo exercida sobre a superfície de controle. Do meu volume de controle, entendeu? Uma superfície permeável dele. Não quer dizer que não exista pressão agindo também sobre as outras superfícies impermeáveis do volume de controle. Mas se você não tem movimento, se você não tem deslocamento, não tem trabalho, não tem energia. Ainda que tenha uma força atuando, entendeu? Nessa superfície permeável, já é diferente. Eu tenho uma certa massa de fluido que se desloca para fora, entendeu? Agora sim, força vezes deslocamento, trabalho, energia. Entendeu? Por isso que é pela superfície permeável. E essa força age sobre uma certa superfície que tem uma certa área DA. Diferencial, né? DA. Integrando pode ser uma área A, né? Então, o que acontece? Aqui a gente chegou na conclusão que o diferencial de trabalho vai ser pressão vezes diferencial de área vezes diferencial de deslocamento. Assim, o que acontece? A taxa de trabalho de escoamento que sai por uma superfície de controle, olha a palavra, taxa. Taxa é por unidade de tempo, né? É um evento por unidade de tempo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho agora W ponto. Olha o ponto aqui em cima do W, indicando taxa no tempo, né? Que é igual a D trabalho, DT, né? Essa razão diferencial de trabalho pelo diferencial de tempo. A gente também pode representar esse trabalho como sendo a integral nessa superfície permeável, né? De pressão DA, DS, tá aqui em cima, né? Isso. Sobre o DT, que é o que dá a característica de taxa para essa grandeza, entendeu? Certo? A gente sabe muito bem que DS, DT, né? Ou seja, o deslocamento dessa massa de fluido, né? Considerando um deslocamento uniforme. Considerando o estado uniforme por simplificação. Sobre o tempo, é velocidade. E é um vetor, inclusive. A gente está analisando um vetor. Velocidade. Por quê? Porque o que me interessa é só aquela componente do vetor velocidade que é normal à área. Porque a tangencial não está saindo. A tangencial não tem deslocamento para fora. Não produz trabalho. Só o componente normal. Por isso o produto escalar aqui do vetor velocidade com o vetor DA. Certo? Então note que esse trabalho, agora de escoamento, ele se reduziu a uma integral de superfície, ou uma integral dupla, se você quiser chamar assim. Uma integral de superfície de P. Produto escalar do vetor velocidade com o vetor deslocamento de área diferencial DA. Beleza, gente? Essa é a primeira coisa. Entenderam? Como é que se chega nesse trabalho de escoamento, né? Opa! Na verdade, eu não tenho terminado ainda, mas surgiu alguma outra dúvida? Ah tá, você só está confirmando. Eu fiz uma pergunta retórica, na verdade, viu? Não esquenta não. Ó, continuando. Agora a gente apresenta a equação de energia e tal. Aí o que acontece? Agora que vem a situação. Quando a gente pega a equação da energia, onde a gente tem que... A taxa de transferência de calor menos a potência mecânica, ou quaisquer, né? Vai ser igual ao termo transitório. Já que é regime permanente, isso vai zerar. Mas o termo advectivo, né? Onde a gente tem aqui o termo de energia cinética, energia potencial e energia interna. Notem que, por enquanto, ainda não aparece aquele P sobre Rho. Notem que, por enquanto, ainda não aparece aquele termo que você perguntou, João Raio. Que era do trabalho de escoamento. Ele não aparece ainda. Entendeu? Só que o que acontece? Nós vamos pegar aqui, onde tem o termo de potência, entendeu? Potência de mecânica, né? Digamos assim. Ou outras, né? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir aqui, ó, o termo de potência de bomba, potência de turbina. Mas, na verdade, eu poderia ter que colocar potências N aqui. Poderia colocar qualquer coisa. Mas vamos... Qualquer coisa que tenha relação com essa transferência de energia na forma de trabalho. Por exemplo, poderia ser um trabalho cisalhante, devido a uma tensão cisalhante, né? Entre o volume de controle dos arredores. Poderia colocar várias, várias outras coisas aí, por exemplo. Poderia colocar energia elétrica. Entendeu? Dependendo do volume de controle, a energia elétrica é entendida como um trabalho, uma termodinâmica. Entendeu? Poderia entrar uma potência elétrica aqui. Certo? Etcetera. Mas nós vamos considerar, por acaso, só a potência de bomba e potência de turbina nessa aula. Só para exemplificar. Olha o que aparece aqui, ó. Olha o que aparece aqui, ó. Nessa potência aqui, ó. Aparece também aquela integral de superfície de pressão vezes o produto escalar do vetor velocidade com vetor direcional de área diferencial dA. Olha aqui a potência... Olha aqui o trabalho... Agora, na verdade, a gente chama de potência porque é por taxa, né? Olha aqui a potência. Escoamento aqui, ó. Que veio daquele trabalho de escoamento. Lembra do exemplo da seringa. É desse caso aí. Entendeu? Tá claro? Ele aparece aí, mas note que ele é um trabalho que é feito. Devido a uma diferença de pressão entre volume de controle e arredores, que promove o deslocamento de uma massa de fluido de dentro para fora. Poderia ser de fora para dentro também, tanto faz. Entendeu? Então, ele está aí. Só que agora eu peço para você perceber o seguinte. Compara esse termo de potência, escoamento, com esse daqui, ó. Que são os termos advectivos da equação de energia. E eles surgem lá da aplicação do teorema do transporte de Reynolds, a primeira lei da termodinâmica. Esses termos aqui, eles apareceram lá atrás. Lá quando eu apliquei o teorema do transporte de Reynolds, justamente na primeira lei da termodinâmica. Que é taxa de transferência de calor menos potência, que é igual à variação da energia do meu sistema no tempo. Quando eu apliquei o teorema do transporte de Reynolds, lá surgiu esse termo aqui, ó. O termo advectivo. Então, o que acontece, olha. Compara esse aqui com esse aqui, ó. Está vendo que eles são parecidos? Olha, os dois têm ρ, vetor velocidade, produto escalar vetor de A, está vendo? Olha, os dois são uma integral de superfície, tá? Está percebendo? O que eu vou fazer, então? Eu vou substituir esse cara aqui dentro. Eu vou botar esse cara aqui dentro. Está vendo esse negativo? Isso aqui vai ficar negativo, vai passar para lá positivo. E eu vou somar esse termo a esses dois. Só que para eu fazer isso, eu preciso fazer o seguinte, está vendo? Tem uma questão aqui ainda, ó. Final, ó. É o seguinte. Eu não tenho densidade aqui, ó. Está vendo? Não sei se você percebeu, ó. Eu tenho aqui, isso aqui é pressão, não é densidade. Aqui não tem densidade, ó. Está vendo? Aqui é pressão. Aqui é densidade. Está faltando a densidade para esses termos realmente serem semelhantes. Para eu poder, digamos assim, falar a mesma língua. Para que essas integradas de superfície possam ser somadas, entendeu? Então, o que eu faço? Olha só. É uma jogada muito simples. Eu multiplico e divido para o Rho. Não muda nada na expressão, não é? Eu multiplico e divido para o Rho. O Rho que está multiplicando vai ser o Rho que vai aparecer aqui. Rho VDA. Está vendo aqui, ó. Rho VDA. Entendeu? Então, só que aqui vai ficar uma pressão sobre Rho. Agora, é exatamente isso que eu tenho aqui, ó. Você entendeu? Então, eu peguei esse termo que está aqui, na verdade. É o termo de potência mecânica. Tem o negativo dele aqui. Eu passei para o outro lado positivo. Multipliquei e dividi esse termo por Rho, pela densidade. Entendeu? E aí ele aparece aqui. Tá? Ele aparece aqui. Está certo? Agora, eu vou te dar a explicação final do que ele representa fisicamente, de acordo com o Moulier. Agora, eu estou falando de termodinâmica, tá? Não, na verdade, eu estou falando de termodinâmica desde o começo dessa conversa. Mas, eu estou falando agora da teoria da termodinâmica mesmo. O que acontece? Se você pegar esse P sobre Rho e somar com esse U, esse U aqui não é de velocidade, não. Esse U que está aí é de energia interna. Entendeu? Na verdade, P sobre Rho é P vezes volume específico, não é? É PV. Então, da termodinâmica, você lembra aqui que é PV mais U? Você lembra aqui que é pressão vezes volume específico mais energia interna específica? Você se lembra o que era isso? Esse P sobre Rho mais U, essa pressão sobre densidade mais energia interna, é igual a uma propriedade termodinâmica, chamada de entalpia. Entendeu? É chamada de entalpia. Então, normalmente, você soma esses dois caras aqui, P sobre Rho, e você substitui isso por H de entalpia. Entendeu? O que é entalpia? Entalpia é a energia, entendeu? De um fluido em movimento. Eu sei que entalpia é propriedade termodinâmica, então, obviamente, entalpia pode ser aplicada a um fluido estático. Porque é propriedade termodinâmica, assim como entropia, assim como volume específico, assim como pressão, temperatura, energia interna, tudo específico, tudo isso é propriedade termodinâmica. Mas, quando o fluido está em movimento, note, ele tem a sua energia interna, porque ele tem uma temperatura diferente do zero Kelvin, então ele tem energia interna. Por exemplo, vamos pensar em um exemplo prático. Pensa numa usina sucro-alcooleira, para você entender o que é entalpia. Pensa numa usina sucro-alcooleira. Entendeu? O que você tem numa usina sucro-alcooleira? Além de você ter cana-de-açúcar como seu insumo, além de você ter, inclusive, como produtos, o açúcar ou o etanol, você também tem produção de energia elétrica. Uma usina sucro-alcooleira, nós estamos, inclusive, no centro do país, da produção sucro-alcooleira, em São Carlos, você tem produção de açúcar, etanol e energia elétrica. Às vezes, eles ganham mais dinheiro com energia elétrica do que com açúcar e etanol, para você ter uma ideia, dependendo do mercado, dos sabores do mercado. Então, se você analisar a produção de energia elétrica, você vai ver que eles têm lá uma, o quê? Uma planta de potência a vapor, tocada a bagaço de cana. Entendeu? Então, você tem uma caldeira, você tem tubulações, válvulas, conexões, você tem medidores de... você tem manômetros, termopares, medidores de temperatura. Você tem o que mais? Ora, você tem uma turbina, para gerar energia elétrica, você tem um condensador, você tem uma bomba, não é? Isso é uma planta de potência a vapor, típica. O que acontece? Pensa no vapor produzido na caldeira, e esse vapor, ele se expande na turbina para gerar energia elétrica, certo? Você se lembra como é que você calcula a potência da turbina, a potência mecânica da turbina? Através de uma variação da entalpia. Entalpia na entrada menos entalpia na saída. Entendeu? Por que que é isso? Porque é o seguinte, esse vapor que sai da caldeira, ele não tem só alta temperatura e pressão, ele não tem só uma alta energia interna, ele também tem velocidade, é uma massa em movimento. Entendeu? E essa massa em movimento tem inércia. Entende? Então a energia que é convertida na turbina, é entalpia que é transformada em potência de eixo. Entendeu? Esse delta H, esse delta, essa variação de entalpia entre entalpia, de entrada e entalpia de saída na turbina, produz um, né, uma potência de eixo que pode ser conectada a um gerador de energia elétrica, e aí você tem energia elétrica. É assim que você produz energia elétrica numa usina sucrocoleira. E note que essa entalpia é energia interna mais esse P sobre Rho. Ou seja, a energia interna, ou seja, o quanto de pressão, né, o quanto de energia térmica que esse fluido ganhou, mais a sua energia de escoamento, que está relacionada com uma diferença de pressão que você tem entre a pressão, grosso modo, entre a pressão na saída da caldeira e a pressão, digamos, na entrada do condensador, que é uma pressão já próxima da atmosférica, grosso modo. Entendeu? Inclusive, quanto maior a pressão da caldeira, maior a potência que você consegue produzir na sua planta de potência a vapor e maior a eficiência da planta. Entendeu? Isso do ponto de vista da segunda lei da termodinâmica. Espero que você tenha entendido o que é esse P sobre Rho. Mais alguma dúvida? Não. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Dentro do termo da energia, dentro do termo da energia, do sistema, os autores dizem que se poderiam incluir efeitos de campos eletrostáticos e magnéticos. O professor conhece como aplicação que evolucre esses efeitos, né? Sim. Sim. Eu citei um exemplo agora há pouco. Por exemplo, aqui na... Nesse termo de potência, entendeu? De saída. Como eu disse, na termodinâmica, dependendo do volume de controle que você escolhe, você pode ter transferência de calor ou transferência de trabalho. Entendeu? Um exemplo é, por exemplo, chuveiro elétrico da casa da gente. A gente usa chuveiro elétrico para tomar banho com água quente, né? Se você pegar um volume de controle, né? E... passar o volume de controle, por exemplo, na água que está dentro lá da... do chuveiro, excluindo a resistência elétrica, entendeu? Você exclui a resistência elétrica, você passa o volume de controle só na água, né? E esse é o seu volume de controle, esse é o seu sistema, volume de controle, porque entra e sai, né? Entra água fria, sai água quente. Esse é o seu volume de controle, tá? Note que a resistência elétrica está fora, né? Do volume de controle. Você passou o volume de controle só na água, para deixar bem claro. Então, o que acontece? Note que a energia que é transferida dos arredores para a água é calor. É calor que é transferido. Entendeu? Inclusive, a entropia gerada nesse processo é uma. Tá? Esse processo de conversão de transferência de energia tem uma entropia associada. Agora faz assim, expande um pouco agora o seu volume de controle para incluir a resistência elétrica lá dentro. Entendeu? Agora a resistência elétrica está dentro do seu volume de controle. Entendeu? O que está cruzando agora a fronteira do volume de controle não é mais calor agora. Note que as fronteiras do volume de controle o que estão atravessando? É uma parte da resistência elétrica por onde passa a energia elétrica e outra por onde sai. Agora, o que está atravessando as fronteiras do volume de controle isso não é mais calor. Isso aí é trabalho. e esse trabalho seria um trabalho elétrico. Entendeu? Você teria que usar inclusive as equações da elétrica para você chegar nessa potência. E outra coisa para finalizar. A entropia gerada nesse processo é diferente. É maior. Porque agora tem dois processos de conversão de energia. Você tem na verdade a conversão de energia elétrica em calor e depois o calor para aquecer digamos assim a água. Entendeu? No caso anterior era apenas o calor aquecendo a água. Então o que acontece? A entropia gerada é maior no segundo caso. apesar de que do ponto de vista da termodinâmica da primeira lei do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica do balanço de energia isso não faz a menor diferença. Você concorda? Qual o volume de controle você escolhe? Não faz a menor diferença. Mas do ponto de vista da segunda lei faz. Então esse é um exemplo. Uma outra questão você falou por exemplo um campo magnético. Entendeu? Ora você pode ter por exemplo uma coisa na mecânica dos fluidos uma área que se chama magneto hidrodinâmica. é uma área de aplicação da mecânica dos fluidos uma área avançada. A magneto hidrodinâmica também conhecida como ferro hidrodinâmica também conhecida dessa forma ela considera a seguinte situação você dispersa o material uma forma de fazer é você dispersar por exemplo um material pode ser um material nanométrico não importa ou pode ser até um pouco maior as partículas podem ser um pouco maiores você dispersa isso no fluido de maneira homogênea entendeu? E aí através de campos magnéticos você controla o escoamento você controla uma série de características do escoamento você controla turbulência você controla uma série de coisas entendeu? Você aumenta o arrasto diminui o arrasto entendeu? Esse tipo de força eletromagnética que está agindo sobre o fluido entendeu? Pode ser entendido como um trabalho de eixo também entendeu? Bom, só para ficar em dois exemplos Então, a questão 3 da lista 4 se não me engano é aquele que é uma expansão abrupta aquele problema de expansão abrupta não é? Deixa eu aproveitar e abrir aqui a figura se bem que a figura não ajuda muito porque realmente não está legal a figura eu preciso melhorar a figura ela acabou apagando mas bom seja como for eu vou colocar aqui de qualquer maneira então aqui a lista 3 ou a lista 4 a lista 4 está 4 exercício 3 na verdade tá então a gente tem dois volumes de controle aqui num deles é uma expansão abrupta né? é um tubo menor que se expande num tubo maior então essa conexão é uma conexão típica ocorre na prática tá? e aí o que acontece? num caso a gente tem um volume de controle dentro do tubo grande e no outro caso por fora passando por fora entendeu? cortando o tubo pequeno né? por fora olha o que acontece? você perguntou fisicamente o que quer dizer isso aí que tá a pergunta é qual seria a melhor maneira de você modelar o problema não é que um volume de controle tá errado o outro tá certo entendeu? a pergunta é o que você quer o que você quer entendeu? porque é o seguinte é se eu considero o primeiro volume de controle entendeu? se eu considero o primeiro volume de controle entendeu? e vou aplicar por exemplo a equação integral da conservação da quantidade de movimento aquela que deriva da segunda lei de Newton entendeu? o que eu tenho do lado esquerdo? somatório de forças externas agindo sobre o meu volume de controle do lado direito eu vou ter o que? variação da quantidade de movimento no tempo mais fluxo de quantidade de movimento que é o meu termo advectivo se for regime permanente corta o primeiro termo do lado direito da igualdade então eu tenho o somatório de forças externas de um lado e do outro lado da igualdade eu tenho fluxo de quantidade de movimento fluxo de quantidade de movimento não varia em nenhum dos dois casos tá? eu tenho uma certa um certo fluxo de quantidade de movimento entrando pelo tubo menor no volume de controle e uma certa quantidade de movimento saindo pelo tubo maior do meu volume de controle digamos entendeu? então nos dois casos não muda nada entendeu? quanto ao fluxo de quantidade de movimento o lado direito fica igual e muda o lado esquerdo da equação da conservação da quantidade de movimento a gente vai exercitar isso em alguns exercícios nas próximas aulas tá? mas já que você perguntou eu estou adiantando então o que acontece? quando você pega agora as forças do lado que estão agindo externas agindo sobre volume de controle o que você vai ter? isso tudo na direção X tá? eu estou analisando só a direção X a direção horizontal nesse caso aqui o que eu tenho? eu tenho a pressão P2 aqui ó vezes essa área do lado de cá idem pressão P2 vezes essa área pressão após a expansão né? só que agora tenho também uma força de arrasto então eu tenho essa pressão P2 tem também uma força de arrasto só que tem mais força que você tem que analisar por exemplo nesse caso aqui internamente eu tenho apenas aqui uma pressão P1 aqui ó agindo sobre essa área de posição transversal do tubo que está montante entendeu? só tem essa força então é P1 área 1 que P2 área 2 mais uma força de arrasto isso que eu tenho de força externa nesse caso aqui não ó nesse caso eu tenho o que? P1 área 1 entendeu? força de arrasto aqui eu tenho P1 desculpa P2 área 2 entendeu? mais força de arrasto entendeu? menos o que? P1 ó área 1 só que agora eu tenho outra coisa aqui ó eu tenho agora pressão atmosférica vezes essa área restante esse anel né eu tenho uma pressão atmosférica agindo aí que eu não tinha no outro caso entendeu? então o que que acontece? perceba que que você no final das contas se você for calcular o arrasto entendeu? vai dar valores diferentes num caso porque num você desprezou a pressão atmosférica no outro você considerou você considerou entendeu? então o que que é o certo e o que é o errado? depende depende se você quer chegar na digamos na força de arrasto mais alta pra você ficar a favor da segurança na hora de você calcular o engaste dessa tubulação escolha a situação que vai te dar a força de arrasto mais alta entendeu? você fica a favor da segurança de repente o seu equipamento pode quebrar porque você esqueceu de considerar essas forças restantes entendeu? é nesse sentido que eu quero chamar sua atenção esse exercício ele tem o objetivo de te mostrar que dependendo do volume de controle que você escolhe você chega a respostas diferentes e que isso faz e a determinação do volume de controle faz parte digamos da solução do problema isso faz parte da habilidade do engenheiro de resolver um problema tá? tá? mais alguma dúvida pessoal? mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar a respeito dessa matéria dessa semana de estudos? eu passei alguns exercícios pra vocês né? eu passei se não me engano esse daqui né? e esse daqui esse exercício aqui ó que é o exercício 3 deixa eu fazer um comentário rápido é um exercício que ele é muito cobrado em cursos de graduação que é muitas vezes o professor ensina vocês principalmente na engenharia mecânica a dimensionar uma tubulação industrial pra transporte de fluidos né? o engenharia mecânica precisa ser capaz de dimensionar a bomba né? dimensionamento de bomba é trabalho de engenharia mecânica então ele tem que ser capaz de dimensionar a bomba pra pra tocar um determinado processo industrial onde ocorre transporte de fluido de algum fluido de trabalho então você aprende a calcular o fator de atrito usando o diagrama de mood nesse caso esse exercício olha gente só uma dica eu dou o fator de atrito tá? mas já que é um curso de pós-graduação faz um favor pra mim na hora de resolver esse exercício calcula né? faz favor obtenha o fator de atrito e compara com esse valor que tá aí tá? vai lá no diagrama de mood pega o número de reino entendeu? se não me engano é dado a vazão nesse exercício 5 litros por segundo é dado a vazão então é fácil encontrar o fator de atrito você não tem que interpolar né? acha lá o fator de atrito compara com esse que é dado no enunciado vê se está dentro de uma ordem de grandeza razoável se ele foi obtido adequadamente tenho certeza que foi mas dá uma verificada tá bom? faz favor na hora de responder esse exercício vai um pouquinho além como eu sempre digo tá? tudo bem gente? eu tinha esquecido de falar isso inclusive a gente nem tem aula disso nesse curso de pós a gente não tem aula sobre isso vamos aproveitar pra relembrar essa parte de escoamentos internos perda de carga qualquer dúvida a gente discute na semana que vem na quinta-feira esse aqui é bem interessante um exercício simples tá? mas é bem interessante depois eu quero que vocês pensem e tá na moda isso aqui é produção de energia eólica usando turbina eólica é bem embolado esse exercício dêem uma olhada nele bom, e aí? nenhuma outra dúvida pessoal? se não tiver eu queria discutir com vocês uma questão uma questão um pouco mais a respeito do curso da maneira como tá vindo até aqui eu conversei com o coordenador da pós ontem e eu queria falar umas coisas rápidas com vocês tudo bem? podemos passar pra essa parte? então é o seguinte eu vou parar de gravar porque isso não tem a ver com mecânica dos fluidos tá bom? tem a ver mais com o nosso curso tá bom? se for o caso a gente volta a gente retoma tá? eu vou interromper a gravação e aí? eu vou interromper a gravação eu vou interromper a gravação